E pra cantar comigo, eu convido Vai ter solta Se você gosta do chamego Vem pro meu piseiro Eu sou brisa A nossa festa aqui é massa Vem pra essa bagaça O leão vai subir Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Eu quero tanto você aqui Dançando com seu corpo em mim O som nasce de nós dois aqui Eu quero tanto você aqui Dançando com seu corpo em mim O som nasce de nós dois aqui Brisa Star Tiago Jonathan No piseiro Se você gosta do chamego Vem pro meu piseiro TJ tem brisa A nossa festa aqui é massa Vem pra essa bagaça Poeira vai subir Vem pra mim 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 Eu quero tanto você aqui Dançando com seu corpo em mim O som nasce de nós dois aqui Eu quero tanto você aqui Dançando com seu corpo em mim O som nasce de nós dois aqui Uou, 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 uou Sucesso da cidade Obrigado PJ Lá que tínhamos muito sempre Acesse a roupa brisa Tar ponto oficial Vem Com brisa Tiago Jorja Não, não, não